14 horas da aguardada garantia TOTS da Premier League, será que vem hoje? Eu não pausei os alertas, caramba! Fabricio, valeu pelos dois meses, tamo junto, mano. Foi mal, gente, vou pausar agora, peraí. Parabéns pelo conteúdo, Pelle, agora só esperar o garantia pela Dupi Dugundouga. Valeu, irmão. Obrigado aí pelos dois meses, tamo junto. E aí, galera, aqui é o Pelegrena trazendo mais um vídeo de FIFA 21 pra vocês, mais um vídeo aqui do conteúdo das 14 horas no dia 5 de maio, tá gravando, tá gravando, vamos ver de uma vez se aí mandou esse garantia TOTS da Premier League, se vai ser um time 87, 88, nós vamos descobrir agora nesse exato momento. Eu já tô vendo que tem um Tillemans 90 aqui, mas calma, mas calma. Calma que a gente já vai olhar esse Tillemans. Garantia TOTS da Premier League, é um time só, oremos. 87 aí, 87 é justo? 87 com 40 de química, GG, GG. A gente tava falando em 87 com 70 de química, e eu falei que 87 até 50 de química eu ia considerar justo, então... Tá justo, tá justo o preço, porque ano passado, se não me engano, foi 88, mas a seleção da Premier League era muito melhor, né? Tinha caras 9 e 9 e tal. 87 com 40 de química, tá GG. Subes vão fazendo que a gente vai fazer a fila e abrir, como a gente sempre faz, tá? Como a gente fez ontem com a garantia saudita, tá? Então o pessoal do PS4 já pode fazer aí que a gente vai abrir aqui pro pessoal. Então GG, acho que compensa, tá galera? Agora, deixa eu favoritar isso aqui. Grandes Confrontos da UEFA saiu... Isso aqui saiu hoje de novo, né? É um pacote ouro premium de jogadores no conjunto, um premium eletro de jogadores e um ouro de jogadores aqui por um time 80 barra 85 e 79 barra 80. Legal. GG, acho que tá... Vale a pena você fazer e com mais inegociável, quantidade de inegociável possível pra você fazer, pra você tirar negociável, tá galera? Utilizar o máximo de inegociável pra transformar em inegociável, tá? Vamos dar uma olhada no Tillemans, que saiu hoje também, porque ele é um jogador que tem 5 de perna ruim, se não me engano. E a carta me pareceu interessante. Ele tem... É média-média, é um pouco ruim, né? A gente sempre fala do média-média pro meio campo, que não é tão bom. E não é ideal. Não é o fim do mundo, mas ideal não é. Ele tem 1,76, 5 de perna ruim e 4 de finta. 89 de aceleração, 89 de pique. 8,2 de finalização, 90 de posicionamento no ataque, 9,7 de força do chute. Bons, excelentes passes, dribles ok. Ele tem agilidade baixa e a condução, reação e equilíbrios abaixo do que se espera de um TOTS meio campista. E a defesa dele é ok e o físico dele é ok. Sei lá. Não sei, galera. Acho que não tem um nível TOTS essa carta, viu? Você vê 80 de defesa, 82 de físico, 79 de pique, baixa finalização, baixa agilidade, baixa reação. Ele deixa a desejar em áreas muito importantes do jogo, tá, galera? Obviamente que ele não é horroroso, mas ele não é muito bom. Ele não é do nível que se espera atualmente. Só se ele for muito barato. Qual que é o preço disso aqui? Um time 86 e um time 85 por um jogador belga da Premier League com esses números. Bom, a gente vai olhar no Futebin os outros MCs volantes da Premier League e ver quanto estão pagando. Porque o mercado tá baixo. Então um time 86 e um time 85 deve ser no mercado atual, que é uns 230 mil, 220 mil. A gente vai ver, galera, os outros jogadores da Premier League, do mesmo nível ali, ver quanto se paga. Porque às vezes se paga, né, no mercado. E se o pessoal tá pagando no mercado, a EA cobra ali no DME mais ou menos o mesmo valor, tá? Me parece um pouco acima. Deixa eu ver Liga, se a EA mandou alguma coisa ou se a Liga MX é a última aqui. É a última. E Ídolo também não mandaram nada. Eu acho que tá sempre aqui na esquerda. Mas eu mesmo assim gosto de me certificar e ir até o final. Vamos dar uma olhada na seleção da semana agora, galera. Porque quarta-feira, hoje, né, vem seleção da semana nova. Não interessa mais tanto, porque não vem mais em Player Pick. Agora vem Tots no Player Pick, mas você ainda pode tirar nos packs, né? Então vamos ver se tem alguma carta aqui top que tenha nível Tots. Larim, o Havertz 86, não é uma carta nível Tots. Nem, assim, de maneira alguma. Essa carta aqui seria ok muitos meses atrás. A Bameyang, 90, mesma coisa. Não é uma carta horrorosa, é 4 barra 4. Mas tem uma carta melhor dele no mercado, que eu acho que é a Road to the Finals, né? Mas é uma carta ok, né? O Alba sempre é uma carta ok. Ferran Torres, é? Aurier com 84 de ritmo, palatera, baixa defesa, baixo físico. Milita, bugado, né? Mas também pra esse nível de FIFA, esse militão aqui tá abaixo da curva. O Piz de 86, bem ok. É uma seleção da semana bem fraca, né, galera? Ainda bem que a gente não tem que mais esperar isso aqui no Player Pick, porque... É uma seleção que não vem assim... O Abameyang é o melhor da seleção da semana, pelo que eu tô vendo aqui. E nem ele tem o nível que a gente tá no FIFA atualmente, né? De Tots. Então é uma seleção da semana bem ali, mediana. Pra fraca e no banco não me parece ter ninguém de interessante. Bom, tinha Neymar que poderia ter vindo. Esse ano eles simplesmente têm meses já que eles estão se negando a mandar seleções da semana de jogadores meta e que jogam bem na vida real. Eles têm segurado muito isso. Por que? Eu não sei. Mas vamos dar uma olhada, galera, no Futebin? O CR7 poderia ter vindo, fez dois... É, sim, sim. Bem observado. Vamos dar uma olhada no Futebin, galera, rapidão. Porque eu quero dar uma olhada melhor nos jogadores que podem vir. Primeiro no preço de um time 87, mais ou menos, tá? Então... Vamos por partes, como diria o Jack. O Garantia... Deixa eu trazer meu chat pra cá. O Garantia Tots da Premier League não tem ainda o preço. Mas a gente pode ver mais ou menos um time 87, o preço, no... Doglish? Tem objetivo? Ah, depois eu olho o objetivo. Eu não vou esquecer. Eu esqueci dos objetivos, mas eu olho depois. Um time 87, galera, com 55 de química e um INF ou Futechampions, tá 220 mil. Então, um time 87 com um Tots e menos química... Esse Garantia Tots da Premier League vai sair o quê? 200 mil. 200 mil. Não tem objetivo? Eu não preciso nem olhar, tá? 200 mil tá saindo esse Garantia. Já o time 86 e o time 85, que é o preço do senhor Tillemans... Eu vou ver aqui numa quereleão o time 86 e o time 85 pra ter mais ou menos uma ideia. Então, o time 85, 90 mil. E o time 86, 150 mil. Então, o Tillemans tá mais ou menos 220, 230 mil. Se a gente for ver o preço de todos os Tots da Premier League, pra começar, quantos estão acima dos 200 mil? Todos aqui, Team of the Week, Tots da PL... Então, a gente tem, acima de 200 mil, Son, 2.1 milhões, Kane, 500 mil, Salah, 1.3 milhões, Bruno, 2.4, De Bruyne, Rashford, 3 milhões, Shaw, Fofana, Rubem Dias, Cancelo. O Ederson está abaixo, o Vardy tá acima, o Mason Mount acima, o Gundogan e o Susek. Então, você vai ter prejuízo se você tirar o Ederson, o Susek e o Gundogan e de resto você vai ter lucro. O que me parece um preço bem razoável e justo, tá galera? Agora, falando em questão do Tillemans, se a gente colocar o filtro de MCs, meias e volantes e colocar Premier League e ordenar do mais caro pro mais barato, a gente vai ter o Tillemans, mais ou menos, posicionado um pouco junto com... Mais ou menos com o De Bruyne, 9.2, com o Thiago, Fute Birthday e um pouco abaixo do Bruno Fernandes, 8.9. Se a gente comparar o Tillemans com... Vamos comparar ele com o Thiago e com o De Bruyne, porque se paga no mercado isso por esses jogadores. Então, vamos colocar aqui o Tillemans e a gente compara com esses outros dois jogadores pra gente ter uma noção se o preço tá muito fora ou não, né? O Futebeam tá pensando, galera? Tá bem lento? E aí? Acho que é assim que se escreve, Tillemans... Tá. Vamos colocar que ele tá mais ou menos 220, 230 mil. Se a gente for comparar ele com o Kevin De Bruyne, 9.2, que é esse aqui, que tá mais ou menos na mesma faixa de preço, e com o Thiago, Fute Birthday, o Thiago acho que ele é média-média igual o Tillemans, né? Então, vamos colocar esses três aqui mais ou menos na mesma faixa de preço com o Tillemans um pouco abaixo. O Thiago já tem mais em GameStats que ele. Mais ou menos o mesmo pace, ele tem oito a mais de aceleração, só que o Thiago tem seis... Ele tem oito a mais de pique, mas o Thiago tem seis a mais de aceleração. Então, finalizações. O Tillemans ganha em posicionamento, em força do chute, em chute de longe. O De Bruyne ganha em finalização e o Thiago ganha em vôlei e pênalti, que não interessa tanto. Nos passes, o Thiago ganha em passe curto, lançamento e curva. O Tillemans ganha só em falta e curva empatado, né? E o De Bruyne ganha em visão, cruzamento e passe curto. Nos dribles, o Thiago ganha em tudo, menos a reação, que é o De Bruyne que ganha. Então, o Tillemans muito abaixo nos dribles. Na defesa, o Thiago ganha em quase tudo. E no físico, o Tillemans ganha em poucas coisas aqui, hein, galera? Tudo bem que ele é um pouco mais barato, mas média-média... Acho que não compensa você fazer ele inegociável, tá, galera? Eu acho que essas cartas aqui são do mesmo nível. O Thiago acho que é até superior a ele. O Tillemans é 5x5, o Thiago. O Tillemans é 4x de finta e 5x de weak foot. O Thiago tem esse diferencial. E mais defesa, mais drible, passe quase igual, um pouco menos de finalização e o pace quase igual. Eu acho que vale mais a pena você comprar o Thiago no mercado ali por 250 mil do que você fazer um DME por um jogador inegociável, 220 mil. Até porque o Thiago é do Liverpool espanhol, dá mais link que o Tillemans sendo belga do Leicester. Então, sinceramente, o meu ponto de vista é que isso aqui não compensa. Eu acho que o preço mais acessível pra época de Tots pra esse Tillemans é se ele fosse mais ou menos 160, 150 mil. Eu acho que seria o preço que ele seria no mercado, talvez 170. Jamais os 220, 230 que provavelmente ele está, tá, galera? Então eu vejo um pouquinho acima, mas é lógico. Você quer fazer, quer se divertir, não liga pra competitivo, gosta dele, torce pro Leicester, precisa de um strong link no teu Vard, no teu Maris... No Maris, não. O Maris não é mais do Leicester, o Maris é do City. Enfim, vocês entenderam, né? Precisa de link? Cara, não tá totalmente acima. Não é aquele DME que a gente fala, não, não vale a pena de maneira alguma. Ele tá um pouco acima do que eu acho que ele deveria estar. E acho que é isso, né, galera? Eu vou checar rapidinho os objetivos. Só pra ver se tem alguma coisa, mas se não tiver, é esse o conteúdo de hoje, hein? Deixa eu ver aqui em objetivos. Ordenando, então, o do mais novo. Não tem. O Vred aqui é o que já tinha, né? E nos Marcos... Uh, tem um jogador Estrela de Prata nos Marcos. Legal, porque... Não, mas... Eles colocaram errado, chat. Eles colocaram nos Marcos, mas com prazo de expiração. Mas tudo que tá nos Marcos não tem prazo de expiração. Tá bugado. Isso aqui tinha que estar aqui na aba Objetivo, chat. E, na verdade, como a temporada vai acabar na sexta, não deveria ter vindo Estrela de Prata hoje. Deveria vir na sexta. Enfim, não sei. Tá meio estranho isso aqui. Mas... É o Al-Kuiabi. Ele é um Moment's Tots da Liga Saudita. Saudita, né? Com 9.5 de ritmo, 8.6 de condução, 8.7 de finalização, 7.8 de passe. Pela mesma coisa ali no Lounge Prata que a gente já tá acostumado, né? E foi isso que eles colocaram aqui nos Marcos de maneira estranha. Beleza. Cara, acho que é isso então, galera. Obrigado pelo carinho de todos aí. Boa sorte pra todo mundo no Garantia Tots da Premier League. Vamos abrir aqui dos subs e já posto pra vocês hoje mesmo 7 horas pra vocês acompanharem a noite se tudo der certo, beleza? Obrigado pelo carinho de todos. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do Pelegrino.